Esteve a 7 pontos, e perdeu alguns, fez mais 15 pontos com o Benfica. Isto é que é importante dizer. Quando a gente ouve alguns palhaços aqui e fora daqui, a falar de arbitragens, e de não sei o que, e disto, e daquilo, e demais, e demais... Eu peço é que não voltemos a... Quando isto é insustentável... A falar, a falar... Pede, pede, pede... Eu só quero... Mas o quê? Gosta que lhe chamem palhaço? Mas o quê? Admito que lhe chamem palhaço. Eu não admito nada. Não, mas o quê? Não, mas o quê? Quando nos toca, eu acho que nós temos que reagir. Eu só não quero é... Eu não estou aqui a defender ninguém, a atacar ninguém. Eu vou explicar mais uma vez, Pedro. Eu não estou aqui nem a defender... Há que saber ganhar, nem a perder. Agora, eu só agradecia que as cenas do último programa... O que é moderador deste programa? Eu vou explicar uma coisa, Pedro. As cenas que se repetiram no último programa não se vão repetir hoje. Te garanto. O que é moderador deste programa? E acho que não tolera a linguagem insultosa, Joaquim. Queres que estivesse comigo? Não. Então eu acabo só ao programa e vamos para outra bancada. Não, não é isso. Eu acabo só ao programa. Eu não vou permitir. Todos tratamos de urbanidade. Eu recordo as palavras do Luís Cipo Neses, sábias, no último programa, onde tentou aplicar aqui alguma calma ao painel. E eu não vou permitir que aquilo que aconteceu no último programa se repita hoje. Joaquim, você vira-se que é uma pessoa que é ofendida. A pessoa que é ofendida. Tudo bem. Oh, Pedro. O que é que tu pretes? Mas o que é que tu pretes? É este senhor que suporta com dignidade. Eu não vejo aqui ninguém usar uma linguagem, que é uma linguagem inaceitável. Nós até estamos num dia de festa. Um dia em que deve haver urbanidade. Não estamos de acordo nem em vários parâmetros. Muito bem. Está percebido. Luís, está percebido? Quer mais alguma coisa, Pedro? Não, Joaquim, não. É que eu acho que isto repete-se. Eu vou-te repetir. Eu não vou permitir hoje que as cenas do último programa se repitam em direto na TV 24. É ponto de honra meu. E quando eu cheguei a este programa, já trazia isso. Aquilo que aconteceu no último programa não se vai repetir mais no momento. Eu lamento que o crime compense neste programa. Pedro, não estás a acusar daqui, Pedro. Não estou a acusar de nada, Joaquim. Quero que ponha a ordem na maneira de se intervir. E se tu me permitires que eu dirijo lá o programa, terei todo o gosto. Ó, Joaquim, como é evidente. Se não, é pá, não estou aqui a fazer nada. Se não estou aqui a fazer nada. Há pouco, Luís, queria terminar uma ideia. Permite-lhe. Só argumentos de ordem política e desportiva. Eu respeito todos. E hoje estou aqui para defender o que suporto. Eu quero que suporto ninguém. Alguma coisa que tens a dizer, desculpa, Luís. Não, Joaquim, eu acho que é intolerável. Outra vez? Eu sou ofendido. Ó, Joaquim, e o Joaquim vira-se contra mim? Eu não estou a virar contra ti. Eu estou a virar só. Eu estou-me a virar só num sentido, que é o respeito por este palco que se chama prolongamento. Pronto. E o que aconteceu no último programa? Eu não estou aqui, eu não sou juiz. Joaquim, é porque se dá uma outra face. Ele vai-se numa bufetada e dá-se outra face. É isso, Joaquim? Mas agora tu estás a virar para mim? Não, Joaquim, eu não trato mal ninguém. Nem eu, nem eu, sabes? Eu sei. Eu mereço. E por isso eu mereço. E por isso eu mereço. E eu mereço. E eu mereço. E eu também, Joaquim. Eu não estou a dizer que tu não mereces, mas eu mereço mais respeito aqui dentro também. Eu mereço, Pedro. Desculpa. O teu ponto está claro. E tu não me permites que eu conduza o programa. Portanto, e assim, eu só quero é que as cenas do último programa não se voltem a repetir hoje. É tão claro como isto, caramba. Eu não estou à procura, nem sou juiz de ninguém, não tenho jeito nenhum para isso. Não quero, não sei, não tenho a cultura de justiça suficiente para fazer isso aqui neste momento. E não estou aqui a atacar o representante do Benfica para não ouvirem dizer que eu ataco o representante do Benfica. Não é nada disso que eu estou a fazer, nem quero fazer. E o que eu quero é que este programa mantenha... Joaquim, já percebi, já percebi. Mantenha... Já percebi. Já percebi. Para algumas pessoas vale tudo. Já percebi. Tudo bem, ó, Joaquim, tudo bem. Eu registro. Eu registro e lamento. Lamento o fundamento. Então o que é que tu queres fazer, Val? Joaquim, não quero fazer nada. O que eu quero é ser respeitado. Eu posso não estar de acordo com o Manoel Serrão. E posso não estar de acordo com o Luís Filipe Menezes. Então o que é que é que... Eu nunca ouvi o Luís Filipe Menezes ofenderme. Nunca ouvi. Já estamos aqui num limite... Mas hoje, aqui, adiante. Adiante, claro que adiante, ó Pedro. Já estamos há tempo demais. Não estamos a discutir aquilo do Porto. Eu penso que, com calma, temos que ter uma honra.